Olá, dia 18 de novembro de 2016, sexta-feira, muitas notícias hoje, né, novidades. A primeira delas, o Conselho Técnico, que aconteceu ontem na Federação Catarinense de Futebol, primeiramente tratou da fórmula de disputa do campeonato de 2017, primeira divisão, Série A, nada mudou. Tudo como ano passado, turno, zera, sai o campeão, retorno, zera, sai o campeão do retorno, os dois decidem e quem tem mais pontos no geral decide em casa, com vantagem de jogar para os resultados iguais, com saldo de gols. No rebaixamento, soma-se os pontos do turno e do retorno, os dois últimos serão rebaixados. Igual desse ano, se uma equipe ganhar os dois turnos, automaticamente será campeã. A novidade é uma Copa Santa Catarina optativa, vai quem quer. E nessa Copa Santa Catarina, vale uma vaga para a Copa do Brasil. Já aconteceu aí em outras oportunidades. Para a Série D, em 2017, não tem nada. O 2017, os três que não forem rebaixados, que para mim os cinco grandes, nenhum deles vai rebaixado, vão entrar na Série D de 2018. Porque a Série D de 2017 já está decidida. São Metropolitano, Brusque, Interno de Lados, que jogaram esse ano e tem também o 2017 assegurado. Foi mais ou menos isso que ficou decidido. Mais ou menos não, foi isso que ficou decidido. O campeonato começa no dia 29 de janeiro. Nada mais em termos de campeonato catarinense. Vão acontecer as vistorias e uma notícia importante para o torcedor de Itajaí. O campo do Barroso vai passar por uma vistoria, mas já ficou acertado que algumas melhorias terão que ser feitas e vão ser, com certeza, porque é interesse do Barroso jogar ali, mas o campo vai ser liberado, se essas melhorias forem feitas, para o campeonato. Então, aquilo que o Delfi me falou e que eu falei aqui, em nome dele, eu retiro. Porque eu falei em nome do presidente da federação, de que ali não haveria jogos, principalmente dos cinco grandes. Não. Ficou decidido no Conselho Técnico que vai passar por uma vistoria, vão solicitar algumas melhorias no estádio, mais o campo do Barroso vai ser o palco dos jogos do Barroso no Campeonato Catarinense de 2017. Isso aí eu acho uma excelente notícia. E aguardar agora para que tenhamos um bom campeonato, depois uma boa Copa Santa Catarina, que os nossos clubes consigam formar boas equipes, aqueles que estão na Série A, os que estão na... os cinco ali, porque dos cinco, três, para o ano que... para 2018, é... os três vão para a Série D e dois vão cair. Então, não tem, assim, muita coisa diferente disso, porque eu não acredito em queda nem de Havaí, nem de Joinville, nem de Figueirense, muito menos de Criciúma. Isso é um retrospecto do que foi tratado ontem lá na sede da Federação Catarinense de Futebol. Vamos falar também sobre jogo, jogão, Barroso e Tubarão. Já temos a arbitragem. Tem uma surpresa para mim a arbitragem. Pensei que ia ser diferente, mas... é uma boa arbitragem. E também de Série A e Série B do Campeonato Brasileiro. Estamos entrando no ar pelo canal 11, TV Futura, TV Univale, o nosso Unesport, desta sexta-feira, e que tem o apoio de Rai Rodas Ciclipessas, a casa da sua bicicleta. Estefone José Vanoli, 1008, e o telefone 3241-2809, Rai Rodas, que, fazendo qualquer serviço, adquirindo qualquer mercadoria, até o Natal, no final do ano vai concorrer, vai receber um cupom, e no final do ano concorre a uma caminhonete zero quilômetro importada. Eladio Cardoso, boa tarde. Boa tarde, Zélio, boa tarde, amigos. É lógico que estava todo mundo na expectativa desse conselho técnico, porque muita coisa se falava. Antes da realização, havia aquela preocupação da participação da Chapecoense na Sul-Americana, Chapecoense podendo até pegar uma vaga na Libertadores, e se falava até num único turno, sem ter a possibilidade de fazer o segundo turno. É lógico que isso tudo era tratativo, eram pensamentos, mas chegou-se à conclusão de que permanece a mesma fórmula da competição para o ano de 2017. E resta para Tubarão e Barroso se prepararem para entrar no grupo da elite do futebol catarinense, e que não é fácil, que a gente sabe, concordo pela vez, primeira com o Zélio, apesar que não é assim, tá? Não é os cinco, um, dois, três, quatro, cinco, não. São cinco que podem ficar no seis, podem ficar no sete, entendeu? Tem aí... Quem pode ficar no sete? O Figueirense pode ficar no seis, no sete. Ah, para. O João Inville... Zélio, são dois times que estão no rebaixamento e estão numa situação econômica financeira muito ruim. E você sabe o quanto eles vão perder de dinheiro para colocar o seu time em campo? O rebaixamento da A e da B vale vinte campeonatos catarinenses. É mais é mais difícil de jogar e a probabilidade dele descer, dele ser campeão é vinte vezes maior do que aqueles que estão ali. O que é que tu entendeu o que eu falei? Então explica, mas o que é que eu entendo o que eu falei? Que eles podem ficar em sexto, ficar em sétimo, não vão ficar. Eles vão ficar nos cinco primeiro lugar. Sexto lugar, sabe que é o favorito? Se eu fizesse o retrospecto dos últimos campeonatos catarinenses... Esquece. Não, fizesse o retrospecto... Retrospecto dos últimos campeonatos catarinenses, no ano o Havaí foi rebaixado e no ano o outro não subiu. Esse ano vai subir. Foi rebaixado a Série A. Não, 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 estou dizendo no campeonato catarinense. No campeonato catarinense, se não tivesse aquele famoso quadranguloso, o Havaí tinha caído. Caía nada. Caía nada. Tinha se arrumado antes, tinha aquela possibilidade. Agora, Havaí, Figueirense, Orville, Criciúma, Chapecoense, vão cair para essa turma de... Esses outros cinco aí, rapaz. Você não acha que o Tubarão ou o próprio Barrovo... O Tubarão vem para o... Não, o Barrovo não. O próprio Barrovo... O próprio Metropolitano pode ficar aí na quinta posição? Não, a quinta posição, para mim, o quinto clube hoje, mesmo debutante aí na primeira, porque vai subir, é o Tubarão. Então você concorda comigo que se ele for a quinta força... Não, não. Certa. Você está falando aqui na quinta. Eu me enganei. Eu não fiz que eu me enganei. Não é enganado. Eu não falei já que... Você não pode se enganar. Eu já não falei que tem cinco. Se eu estou falando que tem cinco, tem mais um? Cinco mais um é quanto? Depois do quinto vem o quê? Vem o décimo? Vem o primeiro depois do quinto? Não, mas você que falou. Não me irrita, cara. Não, você que falou. Não, não. Eu que falei. Não falei nada. Eu me enganei quando... Eu me enganei enquanto me expressei. Eu estou achando que esses clubes metropolitanos... Ah, vão surpreender, vão. Metropolitano, Barroso e Tubarão... Torcedor deles. Metropolitano, Barroso e Tubarão... Vão, vão surpreender. ficar na quinta posição, sim. Não tem possibilidade nenhuma. Nenhuma. O Barroso, o Barroso, é o time que eu vou torcer. Como que tu vai torcer? Eu vou torcer pelo Barroso. É de Itajaí. Sou Marcílio, mas sou itajaiense. Tu vai levar a camisa? Eu me considero... Não, a camisa eu não uso de nenhum. Como que não? Tu nunca vi seu camisão? Ah, não vi, não. Um dia aqui com a camisa do Barroso, que era um lançamento. Para mim bastou. Era uma coisa histórica. Pelo menos eu sou peitudo. Eu digo que sou Marcílio e tenho coragem de aparecer aqui mostrando a camisa do Barroso, que era uma novidade até então. Agora tu não. Tu te esconde atrás do toco. Eu quis aqui no dia do Clássico que eu viesse com a do Marcílio e tu com a do Barroso, porque tu é Barroso e eu sou Marcílio, tu corresse do pau. Tu não quisesse. Ficasse com medo de botar a camisa do Barroso. Eu não tenho medo. Eu nunca usei, a não ser no campo de futebol, a não ser jogando, eu nunca usei camisa de futebol. Eu também não uso. E eu tenho camisa, tá? Eu tenho camisa de clube de futebol. Se quisesse usar, eu usava uma por dia, tinha quase para usar o ano todo. Acho que não. Tenho, eu tenho mais de 300 camisas. Coleção que eu tenho de muitos e muitos anos. Eu tenho. Tu tem certeza? Absolutamente. Já fosse lá no armário, já abriu o armário? Vai lá em casa. Já abriu o armário? Vai. Está até incomodando já lá, a mulher já está reclamando. Tá bom. Então, tu é sempre no muro. Tu é sempre no muro. Tu é Marcílio, tu é Barroso, no fim a gente nem sabe de quem que tu é. Eu não, sou Marcílio. Disse aqui para o presidente do Barroso no programa, vou torcer para vocês, menos quando jogar contra o Marcílio. Disse aqui para o presidente no ar aqui, para os dois presidentes, tanto para o Lilo, quanto para o Adriano. Disse aqui, tu viu? Agora tu não, tu ficaste escondidinho. Não disseras nada. Eu sou, não sou torcedor, Zé Lilo, não sou. Eu sou. Eu sou simpatizante ao Marcílio Dias, sou simpático ao Marcílio. Ah, já está mudando. Não, eu sou simpatizante. Daqui a pouco ele vira torcedor. Jamais ele disse isso. Eu sou simpatizante. Aleluia, Senhor, tem aleluia para tocar aí? Toca. Eu sempre falei. Aleluia, Senhor. Eu sempre falei que sou simpático ao Marcílio, time que me projetou, sou simpático ao Vasco da Gama, sou simpático ao Santos, são os times que eu me simpatizo. Agora, se perguntar se eu sou torcedor, não sou. Não, eu sou torcedor do Marcílio. Sou simpático ao Havaí e simpático ao Fluminense. Torcedor, eu sou do Marcílio. E agora, eu não digo para ti que eu não nutro simpatia também pelo Barroso, que é um time daqui, é o único daqui na primeira divisão. É obrigação nossa, que trabalhamos na crônica, de ir torcer para que o Barroso vá bem. Porque o Barroso indo bem, nós também vamos bem. Nosso programa vai bem. Tem mais audiência tudo. tudo que se refere ao futebol, se nós tivermos um representante do campeonato bem na tabela, a coisa vai ver. Agora, se você tem um pangaré desgraçado, os caras, olha o que é que eu vou ver o teu programa. Vou olhar lá, para quê? Para falar naquele timeco lá? Ah, tem isso tudo. Mas o meu novo colega, nós não falamos só do futebol de Itajaí. Nós falamos do futebol brasileiro, nós falamos do futebol internacional, nós falamos da seleção brasileira, nós falamos do desporto dentro de Santa Catarina. A preferência minha é Itajaí. Eu não tenho um programa, está ali o grandão, ali para testemunhar, que eu não faço um editorial. O que é o grandão? Ali, como é que é o nome dele? É o... Vamos? Esqueci. James. James. James está ali para comprovar. Não tem um programa, pode procurar lá em cima, se eu não faço um editorial, que normalmente eu faço, que eu deixo de falar no time de Itajaí, que está jogando. Não tem. Não existe. Eu tenho um blog aqui, olha, vai para 70 mil acessos. É... 69... 98% é falando sobre Marcílio e depois sobre Barroso Júnior. Não fale de fora. Lá, uma vez ou outra, eu boto uma noticiazinha quando não tem nada aqui. Porque tem dia que aqui só tem desgraça. E tu só não pode botar desgraça. Tens que achar um dia uma coisa boa para botar. Mas aí também fica difícil tu procurar no futebol brasileiro uma coisa boa. Porque a desgraça está geral. Vamos ao break? Na sequência, retornamos com a tabela de jogos do final de semana. Estamos de volta com o Unesport desta sexta-feira. E quem que apoia esse segundo bloco do nosso Unesport? Seu Eladio Cardoso, simpatizante do Marcílio Dias. Quem que apoia? Esse segundo bloco tem apoio do Restaurante Paraty. Sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado com uma grande variedade de carnes e saladas e é uma comida caseira. Fica ali na Avenida Sete de Setembro na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. Eu gostaria de dar uma pinceladinha aqui também. Fica à vontade. Já que você tocou aqui na Copa Santa Catarina. A Copa Santa Catarina ela vai ser facultativa. E quando é facultativo, eu realmente fico preocupado. Eu fico preocupado quando é facultativo. Vai dar. Vai ir Joinville, Figueirense, Criciúma e Chapecoense. Vem com aqueles times de juniores, para ter certeza, como já vieram em outros anos. Aí vem o Internacional de Lages, que vale vaga para a Copa do Brasil. Vem o Metropolitano, deve vir o Brusque. Não sei se vem Barroso. O Barroso vem, até porque o presidente falou aqui para nós que ele precisa de calendário. Então, e vem o Barroso e qual é o outro que vai... E o Tubarão, deve vir lá. Essa vez eu acredito que vem os 10. Pode ser que venha mais algum lá da terceira, mas lá tem bem pouca coisa que tem condições de vir também, né? Aí tem pouca coisa, mas... Porque a Copa Santa Catarina vem logo após o Campeonato Estadual, né? Logo após. É para fazer calendário, né, Ládi? É para fazer calendário. Vamos à tabela dos jogos aí, Fão. Jogos de ontem. Fechando aí a 35ª rodada da Série A. 19h30, São Paulo 1, Grêmio 1, Santos 3, Vitória 2. 21... Não, foi 3 a 2. 3 a 2? 3 a 2. 21 horas, Atlético Mineiro 1, Palmeiras 1, Internacional 1, Ponte Preta 1. A classificação, Palmeiras 71, Santos 67, Flamengo 66. Eu acho que não vai fugir disso aí os três direto da Libertadores, tá? Porque o Atlético, que é o quarto, está com cinco pontos atrás. Deve ficar na pré-Libertadores. Com o Botafogo, e aí o Atlético Paranaense, Corinthians e Grêmio, e até o Fluminense, aí é uma briga, porque ali tem nove pontos a ser... E a Chapeguense também. Ah, pensei, estava esquecendo a Chapeguense. A Chapeguense também entrou na briga ali. 49. Ali pode... Não dá para dizer nada para aquela sexta vaga. É, 11º, Cruzeiro 47, aí está fora. Ponte Preta, 12º, 46. São Paulo, 13º, 46. O 1,45, Curitiba, 14º. Esporte, 15º, 43. Vitória, 16º, 39. Aí que está a briga, né? Internacional, 17º, 39. Aí, um vai ser rebaixado, tá? Ou Internacional ou Vitória. Figueirense já está rebaixado para mim, 34. Santa Cruz, rebaixado, 27. E América Mineiro, 27. O problema ali é que o Vitória vai jogar em casa com o Figueirense, que já está morto. Enquanto que o Internacional vai jogar com o Corinthians, lá em São Paulo, e o Corinthians busca aquela vaga da Libertadores. O Atlético Paranaense é o 6º com 62 e o Corinthians é o 7º com 61. Aí, ali, tudo pode acontecer. E tem com 59 o Grêmio também. A briga para o Libertadores vai até a última rodada. Debaixo, né? Debaixo ali. A pré, né? A pré-Libertadores. É, a pré. E lá embaixo, também, para mim, já está definido. A única coisa que falta definir é se vai ser Internacional ou vai ser o Vitória, o outro rebaixado. Vamos aí à Série B, que tem jogo hoje. Abertura, Oeste e Joinville. Dois que não vão mais a lugar nenhum. Luverdense e Goiás, também, 21 e 30. Outros dois que já deram o que tinham que dar dentro do campeonato. Amanhã, Tupi e Náutico, vale para o Náutico. Londrina e Havaí, vale para os dois. Criciúma e Vasco, vale para o Vasco. Então, esses três jogos ali, das 16 e 30, de sábado, vale muito. 17 e 30, Bahia e Bragantino, vale para o Bahia. Sampaio e Corrêa, Atlético e Guianiense, não vale para ninguém. Atlético já é campeão. Vila Nova e Paissandu, não vale para ninguém. Ceará e Paraná e Brasil de Pelotas e CRB, não vale mais nada para ninguém. Na Série A, domingo, 17 horas. Vitória e Figueirense, vale para o Vitória, muito. Palmeiras e Botafogo, vale muito para o Palmeiras. Cruzeiro e Santos, muito para o Santos. Grêmio e América Mineiro, mais vale uma enormidade. Para ninguém? Não, o Grêmio. O Grêmio está brigando pela pré-Libergadores. Não, onde é que está o Grêmio? Ah, está, está, 50. Vale para o Grêmio. Atlético-Paranense-Esporte. Também, Atlético-Paranense. O Atlético é Esporte, não. Ponte Preto e Fluminense, vale para o Fluminense um pouquinho. 19 e 30, Chapecoense-São Paulo, vale para os dois. Mas Chapecoense, né? São Paulo também, né? Não, São Paulo está lá na segunda página, como diz o outro. São Paulo está na segunda página? Está na segunda página. Ah, é. Ali, só a Chapecoense para passar de 49 para 52. É, São Paulo tem 46, não vai a lugar nenhum. Só a Chapecoense, que vale para a Chapecoense esse jogo. No Santa Cruz e América Mineiro terminam a fase. Só para acabar, né? Para ver quem vai ser o último. O Atlético Mineiro está brigando lá na Libertadores, ali em cima. É, o Atlético Mineiro, né? Para o Atlético, vale. Não, mas o Atlético, eu acho que já, né? Deixa eu ver uma coisa. O Atlético está cinco pontos atrás do Flamengo, não alcança mais também. Nove disputais, né? Sim, o Flamengo vai perder todas. Tem a nossa Série B, deixamos aí para o final. O jogo final domingo, 16 horas, Barroso e Tubarão. Arbitragem de Itajaí. Célio Amorim, Maíra Americano Labs e Tiago Americano Labs. Acho um bom trio. A Maíra CBF, o Célio CBF, o Tiago, um bom árbitro, tem feito boas... Não, bandeira. Bandeira, árbitro. Bandeira é uma coisa só. Bom bandeira, tem feito boas atuações no campeonato. Acho que está um trio aí de bom tamanho. Olha, eu acredito que nós vamos ter um grande público nesse jogo. Muito não dá, né? Porque não cabe. O jogo desse jogo. Muito não dá, porque não cabe. Ele, para te botar ali... O Zélio, se eu tenho uma casa de espetáculo que cabe mil pessoas, eu vou botar um bom público desde que eu lote a casa com mil pessoas. Não, isso aí, 900 vai botar tranquilo. Tá. 900 torcedores, ele bota tranquilo. Ele bota 800 naquela arquibancada e ele bota ali em pé, em volta do campo ali, bota mais uns 100. Então, para o campeonato da segunda divisão... Vai ser a maior renda de Itajaí nesse campeonato. Vamos ter aí um grande público, vamos ter um bom espetáculo, as duas equipes estão bem preparadas. É lógico que existe aquela interrogação grande. O gramado sintético ajuda ou não ajuda a equipe do Barroco? Ajuda. Ajuda. Ajuda e tem provado isso que tem ajudado. Então, tu acha que o Barroso pode fazer a diferença... Faz, para ele. ...para o segundo jogo? Faz. Ajuda. Ajuda. O gramado sintético ajuda quem está acostumado. Quem está acostumado ajuda. Ele prende mais a bola, ele prende mais a chuteira dos jogadores. Ele ajuda. Ele tem uma não total. O cara que joga, joga até em cima de pedra. Mas ele dá uma desequilibradinha em favor de quem está acostumado a treinar, a jogar ali. Eu acho que dá. Porque você sabe que no conselho técnico lá, nós estávamos conversando com o Cris Pinho hoje e há uma preocupação dos chamados número dos cinco, lá o clube dos cinco, que estava preocupado com o gramado sintético do Barroso. Não com a estrutura do Camilo Mussi, mas sim com o gramado sintético. Não, medo não. Estavam preocupados. Por que? Preocupado é uma coisa, medo é outra. Mas por que preocupado? Preocupado com o problema de lesão, se está nivelado, se a grama é boa, porque tem a grama do Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, que dizem que é uma grama diferenciada da grama do... Ah, não pode ser igual, né? Olha o poderio financeiro do Atlético Paranaense e olha o poderio financeiro do Barroso. Mas a grama que foi autorizada a colocar aqui é a grama que foi autorizada pela CBF? Não, é autorizado, mas não é igual. Não, a grama... É igual a grama comum, tem três, quatro tipos, tem a coreana, tem a chinesa, tem a outra, tem a grama que é plantada ali em Serraria, que foi aquela que o Marcílio colocou, são tudo grama, mas tem a qualidade da grama. E o Havaí trouxe grama de onde? O Havaí trouxe grama de onde? Havaí e Figueirense eles... Trouxe de onde o Marcílio pegou? Não. Claro, eles fizeram a mudança do gramado ao mesmo período. Pô, maldição. Não, não, mas é verdade. Por que que você quer diminuir aqui o gramado do Marcílio? Por que o Marcílio... Maldição. Quando fez aqui o Marcílio, ele parou por causa... E o Havaí fez a mesma coisa? Ô, maldição, por que que tu vens sempre com o Havaí, maldição? Mas é tantos times que tem pra te vir. Mas o Zélio... Tem 20, 10 na primeira, 10 na segunda, 7 na terceira, por que que tu vens sempre com a mesma coisa? Só que de todos esses times, o único que trocou o gramado no mesmo período do Marcílio Dias foi o Havaí Futebol Clube e a grama veio do mesmo local. O mesmo vendedor de grama pro Marcílio... Quem que disse pra ti isso? Eu tô sabendo disso porque eu... Não diz isso. Te informa. Como? Te informa, depois tu me diz. Te informa. Procura te informar pra segunda-feira. Vai no... Vai no Google e pergunta de onde veio a grama que o Havaí trocou a última vez que o Havaí trocou a grama. Então ele trocou depois daquela vez que o Tarcísio tocou aqui? Vai lá no Google e olha. Pergunta. Pergunta se lá no Havaí Figueirense e no Joinville também não tem uma grama coreana que tem de inverno e de verão. Que quando termina o inverno ou o verão, eles raspam, eles raspam, ela fica raspadinha, eles semeiam outro tipo de grama que é a grama pra aquela... Aonde isso? Tanto no Havaí quanto no Figueirense. Eu não sei. Criciúma parece que também fazia isso. Joinville também eu sei que faz. Então, não diz coisa que não condiz. Não, quando o Marcílio fez aqui... Não diz. Quando o Marcílio fez aqui... Não diz. O Havaí trocou a grama dos centros de treinamento, aqueles quatro campos ali atrás. Aí botou essa grama lá de serraria. E por que... Por favor. Não, e por que ele saiu, ele jogou fora de casa, jogou lá no campo do Guarani? Porque teve que jogar, ele semeou a grama. Tem 30 dias pra crescer aquela grama, que ele raspa ela toda. É grama japonesa? Eu acho que é coreana. Coreana? É. Olha no Google, é tão fácil. Olha ali que tu vai encontrar. É? É. Agora não diz coisa que não é. Então tá, eu vou procurar. Vou passar a semana inteira pesquisando a grama. Não, não é preciso passar, é só abrir ali. Não, mas eu vou pesquisar a grama agora. Então, pesquisa pra não dizer que não é. Até domingo, tá? Ah, e pesquisa. Vamos, estaremos de volta domingo, 21 horas, aí com o nosso pessoal fazendo a cobertura total lá do jogo do Barroso, mostrando aqui as imagens, torcendo pra que o Barroso consiga um bom resultado. O saldo de gol é importante, pode decidir o título. E todas as notícias e novidades do domingo. Um abraço pra ti, tchau. Vai descansar, vai. Vem, vem, vem. Vai descansar, vai. Segunda-feira vem mais. Vai descansar, vai. Vai descansar, vai descansar. Ultimamente eu que tô lá e que tu tá agitado. Voltamos domingo, 21 horas. Tchau, gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho